O Céu e a Terra Que a gente às vezes se aprofunda tentando explicar Como é possível que eu tenha o poder de entender Tanta coisa que vem de você E antes que eu diga alguma coisa Você diz justamente o que eu tinha pra dizer E tanto a gente se adivinha Que às vezes eu fico pensando Que a gente já se conhecia e se achou outra vez Como é possível saber qual o gosto do perfume Dos beijos antes de beijar E quando eu fico triste ou preocupado Você sente na pele Não adianta disfarçar Seu rosto me faz sentir Saudades do que não sei Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza Que já escutei De onde eu te conheci Será que eu já te amei Só sei que vibra nos seus braços Uma antiga e tão linda canção De amor De amor Como é possível saber Como é possível saber qual o gosto do perfume Dos beijos antes de beijar E quando eu fico triste ou preocupado Você sente na pele Não adianta disfarçar Seu rosto me faz sentir Saudades do que não sei Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza Que já escutei De onde eu te conheci De onde eu te conheci Será que eu já te amei Só sei que vibra nos seus braços Uma antiga e tão linda canção De amor Seu rosto me faz sentir Saudades do que não sei Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza Que já escutei De onde eu te conheci Será que eu já te amei it wonderful De onde eu te encontrei para predictos